e como jogar mas já vamos lá gente é muito legal esse joguinho que distrai demais da conta na verdade consiste em o quê fazer pares é muito simples tá só que as fases vão ficando mais difícil por exemplo temos aqui ó este com ele está vendo que são iguais então a gente clica clica tu fez um par aí temos aqui iguais temos aqui iguais também você vai fazendo pares o problema é que com passar das fases vai ficando muito difícil então você pode ver que eu tô gravando aqui falando com vocês e tô rápido que eu jogo né gosta de jogar mas tem um símbolos bem parecido que a gente costuma mais clicar diferente é isso que é diferente eu vou clicar aí não dá nada tá mas você tem que colocando iguais tá e o que acontece gente chega uma vez chega uma hora que parece que você engarrancha tudo baralha tudo mas em si você consegue passar de fase se tiver paciência tá mas o jogo é muito legal te prende muito você fica assim tempos e tempos querendo avançar e avançar mais aprender a jogar você já aprendeu que viu aí que é só fazer pares não tem mistério agora eu quero ver quando você chegar numa fase difícil que tem que ter muita paciência que às vezes tem alguma coisa parecida com a outra sabe enfim tô quase acabando aqui ó quase encerrando e olha que legal gente gosta demais a conta e que quer já vai para a próxima fase ó aí vem uma fase mais difícil que ver ó ó play ó e cada um desenho diferente aí bem diferente aí umas coisas mais difíceis e tá aí lá em cima ó deixa eu vou apresentar para você só quatro tá fácil que eu tô tempo três até um minuto e cinquenta eu vou ganhar três estrelas então ó pum pum tenta fazer em um minuto né gente fácil fazer para quem já aprendeu a jogar mas você tá aprendendo aqui isso vai ficar pão em que às vezes tem uma peça bem apagada assim ó se ela tá apagadinha não tem como você clicar tá ontem como não ó balança mas não vai então ó vai nas que elas estão acesas então às vezes né para acender uma de baixos tem que tirar da de cima às vezes não sempre né aí ó vamos lá uns 50 e 50 que tem um doizinho aqui tem isso aqui aí beleza que temos os dois aqui o o cadê 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 aqui ó deu um zoomzinho aqui sozinho aí ó viu que eu tirar de cima e a de baixo vai acendendo às vezes a peça escondida tá escondida então beleza 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 chegou no finalzinho você faz mais rápido aí ó três estrelas viu aí passou de fase a três estrelas aí lembrando que aqui é para a próxima fase aqui é para tudo de novo né gente e aqui eu vou clicar em baixo em game vamos lá aqui ó galera olha aí metal e veja aí gente ó três estrelas três estrelas três estrelas aí você vai liberando aí tem várias até o 30 aqui no caso desse tá gente mas tem outros jogos aí enfim que também ó você vai jogando e liberando pode ver que tem vários desenhos 90 estrelas 90 90 tem um monte né gente então então assim tem vários tipos de jogo desse aí ó vários desenhos e tal cada um vai ter um desenho um tempo às vezes uma coisinha diferente um bônus enfim né mas é isso aí gente espero que tenham entendido bacaninha um abraço para vocês até o próximo vídeo e vai 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 tchau tchau ah 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 eu vou mostrar para vocês na Play Store qual que é esse aqui que eu tô jogando tá só jogar mais joga aqui na Play Store ó qual que eu tô jogando cadê cadê esse aqui ó que só tá escrito média é o que isso é que eu tô jogando a gente aí tá aqui ó da Canary Droid Beleza e é isso aí mas tem hora pode ver que tem vários diferentes aí ó na Play Store e tal enfim tá bom um monte um abraço até o próximo vídeo e boa Ah e E E A E E E E E E E E E Tchau.